Um juiz americano adiou em cinco semanas sua ordem que põe fim ao uso de uma norma de saúde pública para bloquear a entrada de migrantes que solicitam asilo. Em seu parecer, Emmett Sullivan disse que consente com grande relutância com o pedido do governo de Joe Biden de seguir aplicando o chamado Título 42 na fronteira com o México por mais cinco semanas, para se preparar diante de uma temida avalanche de migrantes. Na última terça-feira, Sullivan determinou que o Título 42, implementado pelo ex-presidente Donald Trump em 2020 como medida anti-Covid, estava sendo utilizado contra os migrantes de maneira arbitrária e que isso não poderia continuar. Nessa decisão, também disse que não aceitaria solicitações de suspensão ou atraso, ou seja, os funcionários da fronteira deveriam começar a aceitar imediatamente muitos dos milhares de viajantes que atravessam a fronteira diariamente em busca de asilo. Mas o Departamento de Segurança Nacional solicitou um adiamento para preparar a transição. A ordem de suspensão dos bloqueios vai entrar em vigor em 21 de dezembro. Em um comunicado, o Departamento de Segurança afirmou que seguirá aplicando o Título 42 a famílias e adultos solteiros que cruzam a fronteira com o México.